E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então turmada, é para você que é novo aí, está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui. Então aqui a gente mostra aí vídeos do dia a dia aqui na agricultura. Eu fiz vários vídeos aí dessa safra, colheta de soja, plantio de milho. Então está aí o milho como já está, essa lavoura aqui, foi a terceira a ser plantada aí nessa época de safrinha. E a chuva agora então retornou bem. Eu até fiz todos aqueles vídeos ali da safrinha, só que deu vários vídeos, daí eu larguei aí um dia sim e no dia seguinte também. Então deu muito vídeo. Espero aí então que vocês tenham entendido, né? Não foi assim porque eu vou estar fazendo vídeo todo dia, então não é isso. Eu faço faculdade e daí então não dá para eu manter as gravações assim todo dia e ficar postando todo dia. Eu só fiz essas postagens por esse período de tempo aí. Eu vou virar a tela aí para vocês verem como estão os milhos e tal. Então assim turmada, agora os vídeos vão dar uma diminuída na frequência. Primeiramente aí então eu quero agradecer a todos que acompanharam os vídeos da safra desse ano. O YouTube, pelo que a gente está vendo aí, ele está cortando muito assim a divulgação dos vídeos do meu canal. Só que também eu vejo de outros canais aí que eu acompanho também, que deu uma diminuída assim muito grande. Então é alguma mudança aí nos algoritmos da plataforma, né? E a gente tem que se conformar aí, né? Então meus vídeos aí, teve visualização muito boa, eu agradeço sim. E vamos que vamos, né? Como diz o caso, a gente grava os videozinhos aí, não é para ser tipo assim um negócio assim, vamos dizer, ah, gravar por se achar e tal. A gente grava para deixar de recordação, deixar também, vai saber daqui 20 anos, 30 anos, se existir ainda o YouTube, a gente vem ali nos vídeos e pega a imagem e assiste, né? Então é um negócio bem bom assim para recordação das coisas, né? E olha os milhos aí, gurizada, tirando o assunto agora. Então tudo bonito, graças a Deus ali, deu uma chuva, olha, 90 milímetros antes de ontem. Esse vídeo aqui eu estou gravando numa segunda-feira e choveu bem, estamos aí contentos aí por enquanto. Vocês viram aí os vídeos de safra, sim, a gente sempre falando que não rendia bem porque deu seca e tal, né? Então não é porque a gente fala isso porque não gosta da lida, é porque foi geral e vocês sabem como é que é, né? Cada pessoa tem os seus negócios, né? Então quando corre mal aí, o cara dá uma, vamos dizer, uma entristecida assim, né? Mas faz parte aí do processo. Vamos voltar aí, o milho velho, aqui é uma baixada, tem bastante umidade e podem ver, ó, mata aí, tem de sobra também, ó, tem eucalipto, tem árvore, tem canela, muita árvore nativa aí, né? Então, as reservas, nossa, está tudo 100%. Não venham dizer aí porque é só lavoura, mas tem sim, é, porque a gente não mostra. E olha aqui, turmada, então, os milhos, podem ver, ó. Esse aqui já foi feito aplicação de uréia, já foi feito aplicação para cigarrinha, já foi também para cerveja, então tá top demais. Olha aí, ó, milhão. As folhas estão bem largas, esse aqui a gente vai falar aí, né, não adianta esconder. É o milho da brevante, se não me engano, é o 2702, esse pedaço aqui. E esse ali também é brevante, mas eu não recordo agora, porque a gente na coureiria de plantio, eu nem fiquei olhando muito nos pacotinhos. É para ser o 2401, esse. Porque é mais do tarde, foi plantado mais depois. E ele está assim, está bem mais novo do que aquele ali. Aquele ali é bem mais velho, né, e esse aqui ainda é mais novinho. E está desse jeito, então. Ó, está grandinho, deu uma chuva forte aí, deu umas viradas nos pés e tal. Podem ver. Vamos mais para cima aqui. Eu vou levantar o drone ali, curiosidade, só para vocês terem uma visão lá por cima como é que é. Porque o vídeo deve estar ficando comprido já. Beleza? Mas assim, está tudo finalizado. O milho mais novo, então, é esse aqui que eu estou. É esse milho. As lavouras foram plantadas aí tudo até dia 2 de março. Os vídeos que saíram depois, né. Só para deixar dito aí. Beleza? Então, bora acompanhar o vídeo de drone. E vamos que vamos. E vamos lá. 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 Obrigado.